Quem, quem, comigo vai e vem? Meu ar, meu botãozão, sem ver, é de regal, é João Vitor e Janessi. Eu adoro correr, pular, sinto o vento me balançar, tenho medo, mas vou tentar. Eu adoro correr, pular, sinto o vento me balançar, tenho medo, mas vou tentar. Vamos passar, a assistir! Sei lá Digi, estamos aqui com o vídeo Seu Pensa, super ajudante pode ser você Muito bem! Parece, é a surpresa Essa faixa é super É a faixa de super ajudante, Golias Vamos lá ver a faixa de super ajudante do Matt Não, vamos brincar de alguma coisa dessa Tá bom, brincar de que? De um jogo onde só eu sou escolhida Existe um jogo onde só escolhem você? Claro! Que se chama... Super único Ô Lili, pensa! Vamos brincar de barco De helicóptero De carrinho De bicicleta Uh, quem sabe a gente brinca de barco, helicóptero, carrinho, bicicleta e super único Nessa Super único? O que que é isso? Eu gostei dessa ideia Bom, sempre que alguém estiver em perigo Tem que chamar a Nessa e aí a Nessa escolhe quem vai ser o super único que vai salvar Uh, eu que escolho? Isso parece legal Todo mundo pode ser o super único? Não, o jogo se chama super único Quer dizer que a Nessa só pode escolher um E a gente só tem um Cinto voador Todo mundo sabe que não dá pra ser o super único sem saber voar Mas o que que você faz se não for escolhido? Quem não for super único pode ser... Ajudante do super único Nessa Nessa Você fica com a faixa de super ajudante E entrega pra quem você escolher pra ser o super único Tudo bem Agora vambora antes que alguém peça nossa ajuda Vamo lá Uau, é demais Entregue O que que é aquilo? A super nave É o que o super único usa pra ir salvar os outros Anda! Vamo lá Eu quero pilotar E aí, Yuri, posso ser a buzina? Que um sinal? Essa é o telefone de emergência Alguém precisa de ajuda Você tem que atender aí que você escolhe quem vai ser o super único e a gente sai voando pro salvamento Vai! 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 Isso é tão legal! Não! Não esquece Sempre tem que me escolher pra ser super única, tá? Tá Eu tenho que escolher você toda vez Toda vez Toda vez Mas a gente ainda pode ser ajudante, né? É! Vamo ser os super ajudantes da super única! Vamo lá, pessoal A super única vai salvar! Vamo lá, pessoal! A super única vai salvar! Não! 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 Ela não consegue descer! Alguém tem que tirar ele de lá! Sem problema, a Super Única vai salvar Cuidado do fofo da taruga Ele tá apavorado Porque tem que tirar ele de lá Sem problema, a Super Única vai lá salvar Viva Super Única Não tema, Vovô Tartaruga Eu sou a Super Única e vou te salvar Pra trás, todos vocês Viva Super Única Viva Super Única Pouso trabalho, Lili Será que vai demorar pra ter outra emergência? Tomara que não Eu quero que a Nessa me escolha pra ser o Super Único Lili, eu acho que da próxima vez eu podia escolher outra pessoa Mas isso não é a regra, Nessa Lembra Você está assistindo meu amigãozão? Daqui a pouco o George é curioso Ó aqui, George Porra Cadê os outros? Cadê os outros? Cadê? Cadê? Ó aqui Ah, se meu amigãozão sim Eu vou mandar o Super Único E se eu vou escolher Nessa? Me escolhe dessa vez Por favor, me escolhe Por favor E deixado você escolher outra pessoa pra ser o Super Único Sim, mas eu já vou ser o Super Ajudante E viva os Super Mega Super Ajudantes E aí Anda pessoal Vamos salvar aquele cachorrinho Nessa, da próxima vez você não escolhe pra ser o Super Único Você tem que escolher o Mads. Tá bom. Aí todo mundo vai ser o super único. Super único. Super único. Vamos lá, pessoal. É um sinal. Hora de fazer fila. Você tá se saindo muito bem como super ajudante, Mads. Que bom que você foi escolhido. Valeu, Lili. Agora, já pra fila. Tudo bem. Vamos brincar com os amigos muito, mas muito e grande. Porque são cheios de ideias divertidas. A gente tá foda. Estão sempre, sempre com você. Não se preocupe. E eu sei como ajudar. Você também vai poder escolher meu amigãozão. Tchau. 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 Tchau.